Exercício 4.73 do livro do B.N. Johnson, Estática, e que está incluído no conjunto de exercícios resolvidos da unidade curricular de mecânica. Neste exercício, o que se pretende é considerar um caixote de 900 N, preso a uma viga de regulamento conforme a figura, e o que se pretende é determinar a tração no cabo CD e a reação em B, sabendo que a distância horizontal da vertical do peso face ao apoio B é de 45 cm. Relativamente à metodologia de resolução, o primeiro aspecto a ter em conta na resolução deste tipo de problemas é, primeiro, a completa definição do carregamento, quais são as forças aplicadas e a correta avaliação dos tipos de apoio e respectivas reações. Portanto, olhando para a figura e para, digamos assim, as forças envolvidas, o que se verifica é que temos apenas uma carga aplicada à estrutura exterior, é uma força vertical de 900 N, afastada de 45 cm da vertical do apoio B, e temos precisamente dois apoios, um apoio B que é um apoio fixo e que, como tal, impede ou dá origem a duas reações, uma reação vertical e uma reação horizontal em B, e finalmente temos um apoio móvel que só prende de acordo, o apoio de acordo com um segundo, uma direção, neste caso, uma direção que faz um ângulo de 55 graus com a vertical e que a força será uma força que vamos denominar de FCD. Portanto, conclui-se assim, ser uma a força aplicada, o peso P do caixote e dois os apoios, um apoio fixo com duas reações e um apoio móvel, o cabo com uma reação. Tendo em conta o diagrama de corpo líquido da estrutura e procedendo agora às equações de equilíbrio da mesma, temos as três equações, o equilíbrio de momentos pode ser feito em B e tem a vantagem ao fazer em B, que só envolve, portanto, a força P e a força do cabo CD, e teremos as equações das forças verticais e ser igual a zero e horizontais também ser igual a zero. Relativamente ao momento em B, que ser igual a zero, o que é que temos? Temos que a força FCD, a sua componente vertical da força no cabo, vai provocar um momento dado pelo afastamento desta força ao alinhamento vertical que passa por B, esse alinhamento vou designar por L, e, portanto, o momento provocado pela força será menos FCD vertical vezes L. vai contribuir também para o momento, o afastamento horizontal da sua componente horizontal da força do cabo CD, e, portanto, esta força está afastada de 0,15, e, portanto, o momento que ela provoca é também negativo e igual a menos FCDH vezes 0,15, e, a contrariar este momento, temos o momento da carga P, que está afastada de 0,45, e, portanto, o momento provocado será o momento de P vezes 0,45, e, em termos de equilíbrio, isto tem que dar zero. Em termos de forças das componentes verticais e horizontais, o que podemos também, desde já escrever, que a componente FCD vertical é igual à força que está no cabo vezes o cosseno de 55 graus, assim como a componente horizontal da força será o FCD vezes 155 graus. Por outro lado, e relativamente à distância L, o que podemos afirmar é que a tangente de 55 graus será igual a L sobre 0,45, o que leva a que o comprimento L será igual a 0,45 vezes a tangente de 55 graus. Passando agora ao equilíbrio de forças verticais, temos que, das forças verticais da estrutura, uma delas é o FCDB, a outra será a reação vertical em B, e essas duas forças estarão a atuar em conjunto, ou suportarão a carga P aplicada à estrutura. E, portanto, a equação será FCDB mais a força reação em B terá que ser igual à carga P. No que diz respeito ao equilíbrio de forças horizontais, como forças horizontais temos a componente horizontal da força no cabo CD, e como reação também horizontal a força FBH, e, portanto, a soma das duas forças terão que ser igual a 0. Passando, então, agora à resolução das equações, a tração no cabo CD resultará como, pegando na equação dos momentos, que, como vimos, era menos FCDB vezes L, menos FCDH, a componente horizontal vezes 0.15, mais a carga P vezes 0.45, substituindo o L e as componentes verticais e horizontais pela força FCD, obtemos a expressão completa que aqui está traduzida, que é FCD vezes 155 vezes 0.45 vezes 0.55, estes dois últimos termos, que é o L menos a componente horizontal da força, que é o FCD 155 vezes 0.15, mais 900 vezes 0.45, que é igual a 0, onde, pondo o FCD em evidência, e os seus termos agregados e somados resultam nesta equação, igual a 900 vezes 0.45, o que, resolvendo, resulta em 900 vezes 0.45 sobre o 155 vezes 0.45 vezes 0.55, mais 155 vezes 0.15, o que resulta uma força no cabo CD igual a 824 N, conhecida a força no cabo, já é possível, então, conhecer as duas forças, as suas componentes verticais e horizontais, portanto, a componente vertical será igual à força no cabo, vezes 155, ou seja, 824 vezes 155, dá um total de 472.6 N, e, finalmente, a força horizontal, a componente horizontal da força do cabo, será a FCD vezes 155, ou seja, 824 vezes 155, resultando numa força de 675 N. As reações em B resultam, então, são obtidas através dos equilíbrios de forças horizontais e verticais, e por equilíbrio de forças verticais, resulta que a componente vertical da força no cabo, mais a reação vertical em B, será igual à carga P aplicada na estrutura, ou seja, então, a força, a reação em B vertical, será 900 menos 472.6, ou seja, 427.4. Procedendo agora ao equilíbrio das forças horizontais, conclui-se que a componente horizontal da força no cabo será igual à reação horizontal em B, de onde se tem que a reação horizontal em B é igual a 675 N. e a 325.4.4.5.4.00, mais onde se tem que a reação horizontal da força no cabo, e a 1.5.4.6.5.6.1. e a 325.4.6.5.6.1. a 2.5.5.5.6.5.6.1. A CIDADE NO BRASIL